Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, quinta-feira, vocês já sabem, novidades semanais, mas antes, eu queria falar sobre uma outra novidade, que é sobre o novo launch da Rockstar Games. Sabe a Steam, aquela biblioteca de jogo? Então, a Rockstar lançou parecido, só que no caso dela, são jogos exclusivos da empresa, como GTA V, GTA San Andreas, Bully, como se fosse a loja da Epic Games também, sabe? E eu postei na comunidade do canal aqui ontem, sobre esse launch, falando que quem baixasse, estaria ganhando GTA San Andreas de graça, tá certo? Isso no caso pra PC, não tem pra console, infelizmente, e obviamente que o fato do GTA San Andreas tá de graça, porque eles querem divulgar o launch, fazer o pessoal baixar, né? E nada melhor do que oferecer um clássico desse de graça pro pessoal, não que tenha feito alguma diferença, porque o pessoal já jogava craqueado, então... Mas é bom, né? Você ter aquele gostinho de jogo original, que é da época do PS2, sabe? Acho que eu nunca tive um jogo original na minha vida, fazer o quê, né? Porém, eu não tô aqui pra falar sobre isso, até porque eu já falei sobre isso ontem, né? Como eu falei na comunidade do canal, eu tô aqui pra falar sobre os problemas que esse launch tá acarretando. Pensa bem se você quer baixar, se você quer mesmo ter o San Andreas no seu PC, porque ele tá dando muito problema, muito bug, pra maioria das pessoas, não todo mundo, e eu vou ser sincero com vocês, eu nem sei o que que eu fiz pra melhorar isso, tá? Eu só fui tentando, reiniciei computador, fechei o aplicativo, executei como administrador, sei lá, fui tentando de tudo, e se eu fosse dar um chute sobre o que tá causando esses problemas, eu diria que isso tá acontecendo com quem tem o 5M instalado. Por que que eu acho isso? Porque eu percebi um certo conflito na hora de fazer login, conflito tanto na pasta, quanto no Social Club, então você vai ter que fazer os malabarismos aí pra conseguir executar o aplicativo, igual eu fiz aqui. Então é isso, pensa bem se você quer baixar mesmo porque não tem como abrir o GTA 5 depois disso, quase que eu desinstalei o launch, eu falei ó, quinta-feira, novidades semanais, se não der pra abrir e jogar, eu vou ter que desinstalar isso pra conseguir abrir o GTA e gravar aqui pra vocês, né? Mas eu consegui resolver a tempo, então tá tudo certo. Enfim, novidades. De coisa nova, a gente tem um novo carro, o Zion Classic, saindo por 812 mil, o carro do Podium foi atualizado, dessa vez é o Inus Staford, temos também a camisa gratuita, pra entrar no jogo, dessa vez é uma camisa do Bermat, e em bônus, temos trabalhos VIPs, do menu de extração, com bônus dupla RP dinheiro, temos bônus também em missões do cassino, e em algumas corridas terrestres, assim como a semana passada, e a retrasada. Já em descontos, temos algumas garagens com 30% de desconto, bem como seus adicionais também. Algumas conversões da Benis também estão com desconto, sendo elas pro Elige, pro Manche e pro Comet, e ainda descontos da piqueira de carro, as modificações de performance. E pra finalizar, descontos em veículos, temos o Tairan, saindo por 1.600, Tezeract, saindo por 1.800, Hustler, saindo por 400 mil, Huston, saindo por 2.800 mil, Windsor Drop, saindo por 500 mil, Adder, saindo por 600 mil, e o Windsor, saindo por 500 mil. E pra quem tem Twitch Prime, o Emerus, vai tá saindo por 1.650 mil, e o XA21, vai tá saindo por 950 mil. Beleza? E só deixando claro, algumas promoções do Twitch Prime ainda tão vigentes, da semana passada, como por exemplo, quem assinou o Twitch Prime antes do dia 15 de setembro, ainda pode adquirir a Masterpiece House de graça, e o jogador que linkar suas contas, vai poder comprar o Banker do Logo Zancudo, totalmente de graça também, você vai ser reembolsado logo depois de comprar. E fora isso, vai ter todos esses contas que eu falei aqui, mais 10%, como sempre né? E bom, então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, gostou do vídeo? Já tá ligado né? Como faz pra dar aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Música Música Música